Sejam bem-vindos ao Clio, canal de História e Literatura. Eu sou o Bruno, e nesse vídeo eu vou fazer um pequeno comentário, uma resenha, sobre uma das leituras que mais me impactou nos últimos meses, Pensar na Idade Média, do francês Alain de Libera. Professor titular da cadeira de História da Filosofia Medieval, Alain de Libera é hoje um dos nomes mais relevantes da História da Filosofia Medieval. Sua obra também tenta trazer vida para a Filosofia Medieval, ou seja, fazer com que nós, seres contemporâneos, pensemos exatamente como os medievais, tentando evitar, obviamente, os anacronismos, que não dá para a gente pensar como pessoal da Idade Média. E é aqui onde se encaixa perfeitamente o livro em questão, Pensar na Idade Média. Propositalmente com duplo sentido, tanto em seu título original quanto no traduzido, Libera aqui nos convida a entender o pensamento dos homens medievais e também fazer com que nosso mecanismo de raciocínio se assemelhe com os homens e mulheres do período em questão. Pensar na Idade Média parte do conceito de intelectual sugerido pelo historiador francês Jacques Legoff. E se você pensou que eu, Bruno, iria fazer um vídeo sobre o medievo e não iria citar o Jacques Legoff, você achou... Tô errado, otário! Em seu livro, Intelectuais da Idade Média. Ou seja, para se debruçar sobre a história do pensamento intelectual da Idade Média, o Libera se lança para a gênese, para o período de gestação dessa classe, ou seja, o surgimento dessa categoria de trabalhadores, os intelectuais. E isso se dá justamente no século XIII. Aqui é interessante a gente notar a escolha da tipologia intelectual, fugindo das palavras que seriam mais comuns para a gente, como, por exemplo, filósofo ou pensador. Aqui é preciso se lembrar que o Iberhard está respeitando o passado. Por quê? Durante o período medieval, filósofo tinha uma carga muito negativa, era quase como uma coisa pejorativa. Os filósofos eram aqueles que pensavam as coisas mundanas, as coisas terrenas, ou aqueles que pensavam a teologia, mas sem estarem ligados ao pensamento cristão, ou seja, os árabes islamizados. Falando nisso, Libera nos conta como que o aristotelismo chega à Europa, tomando o caminho de Bagdá ou Toler, uma cidade espanhola que, então, fazia parte do Império Árabe. O aristotelismo passa por uma ressignificação e um reflorescimento durante o período dos séculos XII e XV, principalmente por conta da sua reinterpretação e ressignificação pelos islâmicos. Libera também nos lembra que é pelos árabes que os documentos do Aristóteles, ou seja, a produção que foi preservada e que chega até nós, ela vem através dos árabes. Os árabes fizeram um trabalho de tradução do grego original para o árabe e do árabe depois para o latim. E é aqui que a gente tem que notar como que cristãos católicos e cristãos ortodoxos, eles entraram em conflito, principalmente naquilo que tange à produção intelectual. Você tinha uma rivalidade entre os latinos e os bizantinos. É importante ressaltar que Libera, ele se baseando nas mais múltiplas evidências e provas documentais, defende a tese de que foram os árabes os principais fundadores do pensamento da Europa moderna. Dessa forma, o filósofo nos lança uma luz sobre o preconceito que hoje existe em relação aos povos árabes. No capítulo que ele trata sobre isso, que se eu não me engano é o capítulo 2, o capítulo é um primor. Recomendo muito que você leia ele. Nesse capítulo, ele debate sobre como um jovem francês de origem árabe tem que se sentir mais europeu do que, por exemplo, um jovem francês nascido no interior, um francófono daqueles de quatro famílias que não tem nenhuma miscigenação. Por quê? É a partir do árabe, é a partir dos pensadores árabes, que o pensamento europeu moderno surge. Porque se fosse pela herança apenas dos homens medievais, o aristotelismo teria simplesmente desaparecido, obtido como uma interpretação errada do cristianismo. É isso aí, é verdade. Estou vendo uma série turca, é, mano. Os árabes é muito foda, tá ligado? Mas eles não são árabes, eles são turcos, tá? Ah, é. Liberar defende a filosofia medieval dos ataques dos pensadores modernos, que tendem a achar que durante todo o período do milênio do ocidente medieval, simplesmente nada aconteceu. O que não poderia ser menos enganoso, como ele nos mostra, ao longo desse livro, a gênese do pensamento moderno se dá justamente aqui. Liberar propõe que a filosofia medieval opere sobre nós, homens e mulheres, do tempo presente. Ou seja, nós devemos pensar no que a filosofia medieval pensava, usando seus métodos e sua lógica. Porém, evidentemente, sem cair em anacronismo. Porque isso seria um erro estúpido da gente fazer. A gente não pode pensar exatamente da mesma forma. Porém, podemos utilizar o método, as questões e os anseios do homem medieval, para que nós chegamos a conclusões, por exemplo, no campo da ética. A filosofia moderna e a filosofia contemporânea, por diversos motivos, têm negligenciado cada vez mais o campo da ética e da moral. Muito por conta da ultrapolitização que se faz da filosofia hoje. Mas isso é tema para um outro vídeo. Publicado em 1991, Pensar na Idade Média é um daqueles livros importantes para a gente entender os estudos em determinado campo do conhecimento. Longe de ser uma síntese ou um manual sobre a história da filosofia medieval ou sobre o pensamento medieval, aqui nós temos um aprofundamento dos ideais lançados por Jacques Leboff em seu Intelectuais à Idade Média. Aqui também, o Liberat propõe que a história da filosofia medieval aguarda o seu Foucault, ou seja, alguém que consiga instrumentalizar e operar esse campo do conhecimento ao mesmo tempo, em uma clara referência à Arqueologia do Saber. Esse é um livro que é para ser lido com o caderno ao lado. Ao longo da sua leitura, você irá perceber vários insights sobre o pensamento medieval e sobre o seu próprio pensamento, porque o Liberat faz essa ponte entre o passado e o presente que eu tanto gosto e sempre falo aqui. Você precisará ter uma leitura redobrada em termos de atenção. O Liberat se utiliza de uma linguagem clara, sem rodeios e direta. Porém, a reflexão que ele nos propõe é extremamente profunda. Não é um livro para você ler, por exemplo, sem atenção ou com fone de ouvido. Você precisa se dedicar a essa leitura. Porém, é um livro que, quando você se encaixa com ele, quando você consegue ter o mínimo de aproximação com ele, ele se torna uma leitura extremamente prazerosa. Justamente porque ele não fica só falando sobre os grandes filósofos, sobre o grande tempo medieval. Como ele fala da história do pensamento medieval, você tem uma empatia maior com o que ele está escrevendo. porque ele trata da reflexão em si e não das ideias. Ele não encadeia ideias. Ele nos mostra como os homens e mulheres da Idade Média pensavam. Um livro para se pensar na Idade Média e entender como se pensava na Idade Média. E se você quer mais resenhas de livros como esse ou de qualquer outro assunto, entra lá em catarse.me barra clio e você vai conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo. Lá, a partir de R$ 5,00, você já nos ajuda a manter esse canal, o podcast, o blog, tudo o que a gente faz. Vai lá e confira as condições e benefícios de se tornar um assinante do Clio. Outra forma de você ajudar o Clio é entrando no link pra compra que está na descrição lá da Amazon. Lá você ganha desconto e nós aqui do Clio ainda ganhamos uma pequena comissão. Então vai lá, se você se interessou por esse livro, se você se interessa por filosofia medieval ou por história da filosofia, vai lá, compra e nos ajude. Era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena resenha, desse pequeno comentário, desse livro que é um dos mais importantes do Alain de Liberar. Não deixe de curtir, de compartilhar, comentar e assinar o canal. Ele falou pequeno quantas vezes? Não contei. Umas duas. Não, depois de dar duas, né? Foi um pequeno comentário, deu uma pequena... Quer que eu fale de novo? Não. Você não cospe, né, gente? Por favor. Eu não tenho pra você, desculpa. O Papa foi lá no... Desculpa. Desculpa.